Finalmente, sobre essa questão do MTG, eu acho que vale um comentário aqui porque suscita sempre algum tipo de ilação. As disputas internas do MTG. O movimento tradicionalista gaúcho, como qualquer sociedade, tempos em tempos enfrenta alternativas de escolha de dirigentes. Isso acontece no CTG, nas coordenadorias regionais, no MTG. Acontece nos clubes, acontece em todas as sociedades civis. Especialmente aquelas sem fins lucrativos, como é o MTG. Uma entidade civil sem fins lucrativos. Aqui não pode haver distribuição de qualquer tipo de dividendos. As disputas aqui terminam no dia da eleição. Eu, pessoalmente, disputei três eleições no MTG. Uma em 2001, uma em 2005, uma em 2014. Três. Tive a sorte, tive a compreensão, tive a bondade dos tradicionalistas de vencer esses pleitos. O que não significa dizer que eu seja melhor do que aqueles que não venceram. Foi só uma questão de proposta de alternativa de administração. Ponto final. Vencida a eleição, no dia seguinte, somos todos tradicionalistas, nos abraçamos e vamos trabalhar juntos. Evidentemente, que eu vou trazer para trabalhar do meu lado, aquelas pessoas que estiveram comigo na proposta. Passado o tempo, quem saiu volta, eu já estive fora, já voltei, tantos outros, não tem problema nenhum. Então, quem quer que tente estabelecer qualquer tipo de vínculo, de qualquer situação, com eleições passadas do MTG, está fazendo errado. Está misturando as coisas, não tem absolutamente nenhuma relação uma coisa com outra. Então, isso eu acho que é necessário que seja dito.